E olha, a Polícia Federal iniciou hoje a Operação Big Five, uma investigação de combate ao contrabando de imigrantes. Vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz traz os detalhes pra gente. Olá, Ricardo. Bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Na manhã de hoje, foram cumpridos três mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão para desmantelar essa quadrilha que agia em São Paulo, num esquema que facilitava a entrada de imigrantes africanos ilegais nos Estados Unidos. A polícia identificou que o grupo providenciava passaportes brasileiros falsos para pessoas que vinham de países da África Oriental para São Paulo. Depois, seguiam para Rio Branco, no Acre, de onde atravessavam a fronteira com o Peru, e prosseguiam por via terrestre até a fronteira do México com os Estados Unidos. Entre os imigrantes que utilizaram esse esquema estão dois somales suspeitos de terrorismo presos em território americano. A polícia realizou busca e apreensão numa mesquita onde um dos investigados assediava imigrantes ilegais. Três pessoas foram presas temporariamente. A investigação começou em julho de 2018, após cooperação policial internacional entre autoridades brasileiras e agência norte-americana de imigração, ICE Customs Enforcement. Logo mais às 11 horas, a Polícia Federal trará mais informações em uma entrevista coletiva. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações.